revistas Julia você lembra de ver lá na sua cabeceira da cama da sua mãe chamava-se criado mudo né revista Julia é que não tem nem muito que mostrar né um livro aí atrás vinha era Júlia e tinha um outro lá como é que é o nome do outro era Bianca as duas né se fosse hoje em dia ia ser Suelen Esmeralers Kellen Daniellen uma coisa assim né porque nome simples não existe mais quase mais né Julia Bianca não existe mais esses nomes né só viram nome pessoas mais interessadas em cultura sei lá enfim que que você acha aí da celular que se inscreve por aí para você conhecer também os desenhos animados que eu faço